Mas eu ainda estou preso Estou preso e triste Tenho medo de jamais escapar Essa cerca não dobra E dos amigos não queria me afastar Que tristeza vai ser não me libertar Como um trombone eu vou chorar Está preso e triste Tenho medo de não me libertar Está preso e triste Mas eu queria só brincar Entalado nessa cerca ele perde tempo E nada mais ele pode fazer Está preso e triste E não sei o que fazer